Salve galera, beleza? Bruno da Infinite aqui. Hoje galera, com muita satisfação, vou trazer pra vocês aqui produtos da Oversound. Cara, não é eu que tô fraco não, esse negócio tá pesado, cara. Sub 800 XT, que é o novo Sub 800 da Oversound. E galera, lembra quando eu falei de falante raiz? Vocês lembram quando eu falei de imã parrudo? Olha isso, o fabricante fala que tem só 800 watts RMS. Olha o padrão, olha o tamanho dessa arruela lisa, olha o tamanho desse ferrite aqui. Quer ver? Eu vou até pegar o paquímetro aqui, cara, só pra vocês verem que eu não tô de brincadeira, cara. Olha esse ferrite aqui, olha. Que coisa parruda. 25 milímetros por 220. Ferrite top, ferrite parrudo, ferrite que muitos alto-falantes aí do mercado que a gente tá vendo, do som automotivo, falam que tem 2.000, 1.800, 1.700 RMS. E esse aqui, humildão, 800 watts RMS. Mas é aquela velha história, galera. Esse aqui eu tenho certeza que a gente vai colocar no ruído rosa, não vai queimar nem a pau. É um negócio que o fabricante já faz justamente pra som mais profissional, justamente pra proposta assim que o cara vai aplicar mais que o dobro da potência RMS com segurança. Então ele já declara 800 watts porque é conforme a norma. É pra cliente em potencial que sabe ali que 800 watts RMS em ruído rosa já significa muita coisa. Então não vai ter perigo de ter dano mecânico e tudo mais. E olha a robustez, cara. Eu achei esse falante aqui lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar aqui a parte frontal dele pra vocês. Show de bola. Vamos falar um pouquinho aqui dos parâmetros? Enquanto eu vou falar, eu vou deixar a imagem aí dos parâmetros na tela. Olha que interessante. Sensibilidade dele, bem bacana. Resposta de frequência dele aqui, dá pra gente ver também. Bem bacana. Ele parte lá, bem legal. A partir de 45 Hz. Consegue responder praticamente plano até 1K. Então, cara, realmente é um falante que, meu, é bem versátil. Vai conseguir atender bem a proposta de qualquer projeto onde você precisa de um grave e subgrave bem forte, né? Aqui, galera, o que eu mais gostei dele, principalmente, além do imã super parrudo, né? Foi a robustez do material. Esse falante aqui, galera, simplesmente se você não fizer arte, não colocar distorção, não colocar encaixa mal projetada, né? É um falante que você vai ter a vida toda. Dificilmente você vai ter que trocar um reparo. Dificilmente você vai ter manutenção com esse tipo de alto-falante aqui. Tá, jóia? Outro alto-falante que a Oversound mandou aqui pra gente é o EXT300. Que é esse carinha aqui. Cara, esse alto-falante aqui é um full range lindo, cara. Olha que falantinho. Embora ele declare apenas 150 watts RMS, né? Bem modesto na declaração de potência, como a Oversound costuma ser. Ele tem esse pino fixo aqui. E olha só, ele é bem molinho. O cone dele, a gente até vê que é bem sensível, bem frágilzinho e bem molinho. Isso faz com que ele tenha uma resposta, igual a gente pode ver. Eu vou deixar o manual aí na tela pra vocês verem. Ele tem uma resposta que ele consegue subir muito. Basicamente, a resposta de frequência que o fabricante considera de 60 até 14 kHz, né? Mas a gente vê aqui no gráfico que ele vai até 20 kHz. Então, cara, muito, muito abrangente a resposta de frequência desse cara aqui. Os parâmetros dele são bem legais, né? A gente vê aqui que ele tem uma sensibilidade muito boa pra um alto-falante de 6 polegadas. A gente vê também aqui o QTS dele bem interessante pra proposta dele. Então, é um falante super versátil. É um falante que eu tenho certeza que se você colocar num monitor, por exemplo, né? Numa caixinha monitor full range, ele vai atender muito bem. Ah, mas o fabricante considera a resposta de 60 até 14. É porque ele tem esse topo aqui na resposta depois dos 14. Mas, ainda assim, ele consegue performar respondendo até 20 kHz, que seria a frequência do super tweeter. Então, se você não for um sonoplasta, super exigente e tal, e colocar isso aqui pro agudo, você não vai nem perceber a diferença. Vai ser muito boa a resposta desse cara aqui. Então, o que eu tava pensando, galera? Aí vai de vocês. Antes de eu falar no que eu tava pensando, você deve estar se perguntando. Como que eu faço pra minha marca de alto-falante aparecer aí na Infinity? Eu tenho tal falante de tal marca, nunca vi na Infinity, e eu gostaria de ver nos testes da Infinity, que a gente ainda vai testar esses caras aqui a fundo. É só você mandar o link que tá aí na descrição do vídeo, do desafio pro seu fabricante. Que aí o seu fabricante entra em contato conosco e já faz os trâmites, já manda o material pra gente. A gente faz isso aqui e sorteia pra vocês inscritos. Inclusive, agora eu vou falar também, antes de falar do sorteio, que eu sei que vocês querem, esses brindos aqui, que é o Oversound mandou, que são chaveiros. Vou abrir um chaveirinho aqui. Chaveirinho com alto-falantinho da Oversound. Adesivo e mais caneta. Todos esses brindes aqui, ó, kitzinho desse aqui, vai pra quem comprar aí no nosso site da Infinity Som, qualquer coisa que a gente esteja queimando em estoque, ou qualquer caixa fabricada pela Infinity. A partir de hoje até os brindes acabarem da Oversound. Então aproveita pra você receber esse brinde bem bacana. Agora eu vou falar da minha ideia. Se esse vídeo aqui atingir 5 mil likes, uma meta bem modesta, galera, pro tanto de gente que vê, cara, se todo mundo clicar no gostei, hoje mesmo já bate esses 5 mil likes. Eu vou fazer uma caixa full trap específica pra esse cara aqui, e vou fazer um monitor, tá? Uma caixinha monitor pra esse cara aqui. E eu vou sortear entre os seguidores do Instagram, gratuitamente, esses dois caras aqui. Tá, jóia? E também, claro, vou mostrar o vídeo do monitorzinho tocando, né? Vou mostrar o vídeo desse plantão aqui, tocando em plena potência. Então tá na mão de vocês, galera. 5 mil likes e depois também no próximo vídeo eu vou falar desse cara aqui, que é o Sub 12600 da Oversound. É um Sub aqui, mesmo ele tendo a borda seca, tá, galera? É um Sub, digamos assim, frequências abaixo ali de 60 Hz, 50 Hz, mas é um Sub na categoria mais mistão. Tá, jóia? Então não é aquele Sub borrachudo, mas também não é aquele extremamente seco. É um Sub que tem a proposta bem mista. E no próximo vídeo, eu também, que eu vou apresentar os produtos do Oversound, já vou apresentar esse cara aqui pra vocês. Tá, jóia, galera? Então, tamo junto. Já esmaga o dedo no like. Fique com Deus. Espero que esse vídeo seja útil, que vocês gostem da iniciativa. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.